Um subgênero derivado do New Wave, caracterizado pelo uso predominante de cientizadores e temáticas futurísticas inspiradas pelo avanço da modernidade e pela ficção científica. Apostando na eletrônica como o novo boom da década que iniciava a regada ao post-punk, surgiu ainda nos anos 70 e estourou nos anos 80 na Inglaterra, revolucionando o modo de fazer música e inspirando toda uma geração de novos músicos que encontraram nos cientizadores a definição de composição disponível nas pontas dos dedos. Esse é o Cintipop. Nos anos 70, o modo de vida rapidamente se transformava. O futuro parecia bater na porta, já que a inovação acontecia a todo momento em qualquer cenário das cidades que já haviam passado pelos processos de industrialização e naquele momento caminhavam para aperfeiçoar tudo ao novo espectro da modernidade. Inspirados por esse contexto, os novos músicos viram nas máquinas uma revolução. Compor com maior facilidade, agilidade e experimentação por meio de cientizadores, criando um novo boom musical que se instalou definitivamente na década de 80. Crescente no Japão e na Inglaterra, o Cintipop curiosamente teve o seu primeiro destaque com os alemães do Kraftwerk. O grupo mudou a história da música eletrônica ao apenas utilizar sintetizadores para fazer o seu som. Até mesmo nos vocais que muitas vezes eram gerados sinteticamente, fazendo com que os ouvintes sentissem que a modernidade estava logo ali na esquina, esperando para ser tocada e propagada em todos os lugares. Criando novos equipamentos e utilizando técnicas inéditas para compor e produzir música, o Kraftwerk falava de tecnologia como se a humanidade fosse se fundir totalmente a cada novidade trazida pela modernização. E eles não estavam errados. Mesmo que a sensação fosse de que o futuro já estava ali, todos ansiavam pelo que ele poderia oferecer. E isso transcendia na arte por diversas vias. O filme Laranja Mecânica, ainda em 1971, trouxe uma das maiores inspirações para o Cintipop com a impressionante trilha sonora. O nome por trás dela é a compositora de música Wendy Carlos, que influenciou os novos músicos do gênero, sendo a pioneira no uso de sintetizadores como instrumentos musicais em sua essência. Influenciando a geração que se formava com músicas minuciosas, orquestradas principalmente por meio de um dos primeiros sintetizadores analógicos da época, o Big Mog. A influência de Wendy Carlos foi primordial para as bandas que passaram a olhar a música eletrônica com novos olhares, apostando nos sintetizadores como se fossem as novas guitarras dessa era. E afinal, quem ainda precisava de guitarras? É dessa pergunta que a diferença entre o New Wave e o Cintipop e os outros estilos derivados da música eletrônica fica evidente. Enquanto bandas de New Wave como Talking Heads, Blonde e Tears for Tears ainda utilizavam outros instrumentos elétricos com a mesma predominância que os sintetizadores, os grupos de Cintipop apostavam tudo nos instrumentos sintéticos, deslizando sobre a década de 80 com uma inovação musical que se tornou referência para bandas como The Human League, The Pitch Mode e Duran Duran, além de se tornar um marco para a história da música como um todo. Além das influências, o Cintipop cresceu devido a alguns fatores marcantes. O primeiro remete ao punk, que direcionou o estilo por meio da modificação do conceito de elaboração musical e pelo discurso do Faça Você Mesmo. Não tinha mais uma receita a se seguir, a criação musical estava mais livre e desconecta dos padrões de composição focados nos instrumentos elétricos, na figura do vocalista como líder da banda e no comodismo sonoro. Junto a isso, a ideia do Faça Você Mesmo inspirava os artistas a explorarem seus trabalhos musicalmente sem depender de grandes gravadoras ou a montar novos estúdios independentes que não se prendiam às regras da popularidade e davam espaço para a renovação criativa. O segundo fator se refere à própria lógica do avanço moderno na produção das máquinas. No início da fabricação, os sintetizadores custavam muito caro e apenas pessoas realmente ricas conseguiam obtê-los. Mas a inovação e a demanda permitiu o barateamento avassalador desse instrumento, e uma geração de músicos frenéticos e prontos para o uso passaram a ter a tecnologia na palma da mão, abrindo espaço para o crescimento do estilo. Porém, logo vieram as críticas. Ao modo cru de composição, fazia com que algumas personalidades duvidassem da capacidade e talento daqueles novos grupos, como se os sintetizadores fizessem tudo sozinhos e a manipulação deles não colaborasse tanto para o resultado final dos sons. O estilo clássico de composição no sintipop, com repetições, efeitos e muito sintetizador, e temas sobre a modernidade remete apenas ao início dos anos 80. Mas grande parte das bandas que surgiram em seguida se basearam nas técnicas originais, fazendo alguns ajustes para sobreviver no mainstream que começava a se direcionar ao grunge, que foi o gênero responsável por ofuscar o sintipop em seu auge na década de 90. Com isso, bandas se tornaram ícones para a cena da época, como a Soft Cell, que moldaram suas músicas para uma sonoridade mais animada, e começaram a tratar sobre temas emotivos, sempre se baseando nos sintetizadores. Porém, pensando um pouco mais no avanço do estilo e na recepção do público. Era basicamente uma questão de sobrevivência dentro do mundo da música. Outro artista que marcou o sintipop foi Gary Newman. Depois de passar por algumas bandas ainda nos anos 70, quando começou a utilizar sintetizadores, o Gary fez sucesso, mostrando outra veia artística do sintipop. Com estilo andrógeno, performances trabalhadas, looks conceituais e um chumbis implacável, o Gary foi uma grande influência para o subgênero, mostrando de uma forma mais explícita a relação entre o sintipop e os outros segmentos artísticos. O Gary foi tão importante para essa vertente, que continuou sendo uma das grandes figuras do New Wave ao longo dos anos. Com tantas personalidades, bandas de sucesso e inovações, o sintipop não perdeu a sua importância. Nos anos 2000, ele foi revivido de uma forma generalizada por bandas como Wall City, M83 e mais tarde como grupos como Churches, que apostaram contudo novamente nos sintetizadores, propagando uma onda que muitos jovens que não sabiam do boom do sintipop dos anos 80, viram com os mesmos olhares de inovação que a juventude no passado. No Brasil, bandas como RPM nos anos 80 e atualmente IMA e PR3 ajudaram a difundir o estilo. Apesar de não ser explorado em sua essência, o uso de sintetizadores continua sendo seu principal legado, estando presente em diversas produções. O sintipop é isso, inovação, modernidade e liberdade criativa nas pontas dos dedos. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti